Gente, algumas famílias que moram no Cinturão Verde, aqui em Três Lagoas, ali na saída de Jupiá, na verdade, Cinturão Verde fica próximo a ponte sobre o Rio Paraná, nas imediações do bairro Jupiá. 14 famílias receberam notificação para deixar os lotes, porque o contorno rodoviário, que vai desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal, vai passar por esses lotes. Mas, nesta semana, a gente conversou com alguns moradores ali do local, falando sobre essa situação, e a dona Magna Aparecida, ela entrou em contato com a gente, querendo falar também sobre essa situação, querendo mostrar a sua produção ali no local, eu estive por lá e bati um papo com ela, vamos acompanhar. A gente fica muito sentido, porque as frutas todinhas que vão ser destruídas, a gente formou aqui, porque não era formada assim, então a gente fica com muita mágoa, né, que já está sendo destruída a natureza, né. Então, e a gente gosta de estar na terra, né, produzindo, então fica difícil para a gente, porque é uma incerteza, porque aqui já foi para o terceiro lote que eu fui removida e já formei três lotes, né. Então, é difícil para a gente, a gente é produtor familiar, então eu tenho as notas, eu tenho tudo, eu tenho a inscrição, né, estadual, eu tenho a federal, então a gente fica sem, sabe, a prefeitura ajuda a gente, assim, a gente faz entrega para eles, né, eles compram o nosso alimento, né, esse ano não teve a entrega dos kits já, porque está muito polêmica também sobre as entregas, os kits, então, aí os pais reclamam muito também, então, para nós está difícil, a gente queria uma certeza de colocar a gente no lugar para a gente estar produzindo alimento saudável, porque a gente é agroecológico, os alimentos da gente, então a gente está ajudando até a população também. Bom, a senhora, como eu disse, já mora aqui há 18 anos, a senhora passou por três lotes, né, ajudou a formar três, e a senhora teve que sair por qual o motivo dos outros? O primeiro foi por causa da estrada, eu fiquei no eixo da primeira pista que eles fizeram, que é essa da ponte ali, e o segundo é porque deu problema, porque eu era agroecológico e eu estava perto daquela fábrica lá que solta muita química, entendeu? Então o meu alimento não podia ser vendido, porque cai muito aquela fumaça dela lá, daquela recarquímica, e isso, então aí meus alimentos não eram aprovados para estar na comercialização, então aí foi onde eu tive que ser removida, então aí eles me puseram aqui. Aí agora o terceiro lote, a senhora vai ter que sair porque vai construir o contorno rodoviário? Isso, sim, e aí agora a gente quer ver, porque chegou a intimação para a gente sair com 30 dias, aí a gente sentou lá com o Marinho, aí eles prorrogou para julho, né, mas e aí, como que fica a nossa situação? Porque a gente quer plantar, igual, segunda-feira eu ia pegar minhas mudas para mim estar plantando a minha horta, porque as que eu tinha ali eu já vendi, o alface eu já vendi todo, a rúcula eu já vendi, só tem um pouquinho de almeirão, o resto eu já vendi, e agora eu não plantei essa semana de medo, porque eu estou esperando uma resposta do Denit, a gente está esperando a resposta dele, então, e a gente é 14 famílias, que tem a Silvana ali, tem a Marcia, tem seu Edinho, tem um senhorzinho lá na frente, que mexe com garapa, ele tem canavial, ele faz as garapas. São pessoas que produzem, né? Isso, é, gente que produz, né? Então... E eles falam, inclusive, sobre dividir alguns lotes, verificar os que estão improdutivos para realocar vocês, vocês concordam com isso ou tem uma outra alternativa que eles apresentaram? Não, foi essa que eles falaram, eu, no meu caso, eu acho que tem que ser um lote inteiro, porque o meu lote, você viu, ele é todo plantado, porque quem produz tem que ter área para produzir, a gente tem que ter área para produzir, agora se você partir no meio, como que você vai produzir o alimento? Agora sobrevive daqui. Isso, a gente sobrevive daqui, a gente faz as plantações, vende igual, eu estou com um monte de polpa ali, de acerola, com cajazinho que eu faço, eu já hoje mesmo, a mulher vai vir buscar 18 pacotinhos das polpa que eu faço, então é isso aí que a gente está na luta, a gente quer que eles resolvem os nossos problemas, para a gente estar produzindo. Aí eles falam, vou dar o contrato para vocês, então, que resolve logo, porque o meu já vai vencer o meu contrato, vai vencer agora em novembro. É difícil, aí faz todo o investimento, né? Isso, porque a gente planta, a gente tem o custo, porque a gente é agroecológico, a gente tem que andar atrás de esterco, porque a gente não usa química, então, e aqui na redondeza pertinho não tem, então você tem que ir longe, buscar, então é um custo para a gente. Então, a gente está na luta e pelejando e quer que eles resolvem logo, porque agora, mês de maio, junho, é a época da gente estar ganhando dinheiro. Por quê? Porque a gente produz alface, almeirão, e é a época dessa estação de produto. E aí